A Prefeitura de Florianópolis agora tem cerca de dois meses para apresentar um plano de ação para dez creches da cidade. As unidades têm problemas de manutenção, segurança e acessibilidade. A determinação é do Tribunal de Contas do Estado. O TCE exige que a Prefeitura construa rampas de acesso e sanitários adaptados, apresente projeto preventivo contra incêndio e faça manutenção das estruturas. A decisão da Diretoria de Licitações e Contratações teve origem em representação do Ministério Público e dá prazo de 90 dias a partir de 1º de fevereiro. O Tribunal fez um conjunto de inspeções em 2017 e isso englobou dez creches da Prefeitura Municipal da capital. Nós avaliamos a questão de manutenção e segurança dessas creches e a acessibilidade. Já em 2017, o Tribunal determinou à Prefeitura de Florianópolis que apresentasse um plano de ação para a correção dos problemas encontrados. No entanto, apesar de a Prefeitura ter apresentado informações que demonstram a intenção da correção desses problemas, não foi apresentado propriamente um plano de ação. A creche Machado de Assis, no bairro Capoeiras, está na lista do TCE. Aqui estudam cerca de 60 crianças, ainda com a estrutura precária. Nós não tivemos acesso à parte interna da creche Machado de Assis, aqui no bairro Capoeiras, mas conversando com funcionários aqui do local, eles nos disseram que, de fato, a estrutura está bastante danificada. Há infiltrações, não há acessibilidade para alunos cadeirantes, enfim, uma série de problemas já apontados pelo TCE. Bem, a solução apontada pela Prefeitura para este espaço aqui é, basicamente, abandoná-lo. As crianças não vão mais estudar aqui, serão alocadas numa nova creche, também aqui no bairro, que está em processo de construção, já em fase final. A Prefeitura garante que, no primeiro semestre de 2019, ainda neste primeiro semestre, as crianças saem daqui, este espaço é abandonado e elas serão alocadas num outro espaço na creche modular de Capoeiras. Na creche Ilha Continente, no Estreito, também há infiltrações por todo lado. Em algumas salas, a tinta das paredes está descascando por causa da umidade. A área externa, onde as crianças brincam, também precisa de manutenção. Aqui foi preciso fazer uma rifa para comprar os extintores de incêndio que estavam vencidos. De acordo com a Prefeitura, já há um processo licitatório em andamento para a reforma da creche, que deve ser adequada às normas vigentes. Além da Machado de Assis e da Ilha Continente, outras oito creches também estão na lista do TCE. São elas, creche ingleses, Monsenhor Frederico Robold, Elizabeth Anderle, Nossa Senhora Aparecida, Matheus de Barros, creche Altino Cabral, Vicentina da Costa Laurindo e a creche Caetana Marcelina Dias. Muitos anos que não passavam por nenhuma reforma e estavam realmente fora da norma. E dessas unidades que o Tribunal de Contas listou, todas elas nós já temos trabalhos, projetos que estão sendo executadas. Uma delas, que é a mais emblemática, é a Machado de Assis, que fica no continente. Nessa, especificamente, todas as crianças da Machado de Assis vão ser transferidas para a nova unidade que vamos abrir ainda no primeiro semestre, que é a creche modular Capoeiras. Da mesma forma, uma outra unidade, que é a Ilha Continente, existe um processo licitatório em aberto, onde, nesse processo de reforma, já está adequado a NBR 9050. Então, nós vamos responder ao Tribunal de Contas e todas as ações já estão sendo executadas.